olá meus amores bom dia tudo bem com vocês eu espero que sim mais um vídeo chegando no canal e gente hoje vou quero dar uma geral nesse sofá gente está bem sujo mesmo e aí vim compartilhar com vocês a limpeza que eu vou fazer nesse sofá será que eu vou conseguir limpar esse sofá gente gente aqui pega muita poeira então vou mostrar pra vocês como está o meu sofá está bem sujo né também avermelhado você vê que é um sofá idéia marrom bege né e aí ele está até avermelhado de tanta sujeira e aí quero dar uma geral nele e eu vou compartilhando tudo aí com vocês vou deixar esse sofá aqui bonitinho gente bora começar então pessoal quero mostrar como está o sofá está bem sujo né bem poeirado você vê bem se quiser tá bem sujo mesmo gente faz tempo já que eu não limpo né então agora chegou o momento de limpar tá uma poeira só só vocês vendo ó você vê que tá até meio rosado vermelho poeira gente ali poeira e aqui também sempre né sujinho vou limpar tudo essas beirada aqui ó tudo pra vocês quero mostrar o antes né e o depois então bora me acompanhar aí gente eu vou tá virando aí vou tá limpando limpar esse sofá e limpar aqui lá também olha a gente como vocês verem aparentemente como vocês verem com que tá sujo né olhando assim tá bem sujo meu sofá e aí eu achei por bem hoje dá um tchan nele né deixar ele bonitinho e eu vou tá compartilhando aí com vocês e é isso pessoal então agora vou começar é com o bicarbonato né que o bicarbonato é muito bom aí gente tá desinfetar e fazer a limpeza aqui que eu quero fazer nesse sofá vou jogar o bicarbonato tudo aqui no sofá né então bora lá me acompanhar ó gente sem dó vamos jogar aqui né que a gente vai fazer a limpeza aí eficaz nesse sofá que tá precisando então não precisa ter dó vem jogar bicarbonato ó gente comprei ó de 250 gramas né eu vou tá usando bastante aqui vai fazer essa limpeza que eu quero e já esse sofá eu vou jogar o bicarbonato acho que é impecável a gente não te lembra de nenha tá bom pra vocês verem ó ó esta bastante assim ó E aí Oi E o outro, fazer igual também, tá? Gente, e vou deixar ali agir por 30 minutos esse bicarbonato aqui no sofá, tá bom? Aí, após 30 minutos, eu volto aí, né? Mostrando pra vocês o passo a passo aí dessa limpeza nesse sofá, tá bom? Acompanhem aí, gente. Mas eu pareço aí. Pessoal, voltando aqui, já passou os 30 minutos, né? E agora, gente, eu vou com a escovinha, ó. Hoje eu comprei no mercado uma escovinha nova, né? Que é bom aí já pra você usar, de forma delicada, né? Vou esfregar ali no sofá, gente. E vocês aí, eu passo a passo ali, eu enfresgando, né? Eu vou fazer uma limpeza aí. Vou misturar tudo esse bicarbonato no sofá inteiro e vou esfregar aí e vocês vão acompanhar, tá bom? Bora lá, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou estar mostrando pra vocês aí, o passo a passo. Eu vou precisar aqui de 150ml de álcool. 100ml de álcool. Vou colocar aqui, né? Vou precisar, gente, de 100ml de álcool, né? E tem que ser o álcool branco, gente. Pode ser qualquer marca, né? Eu vou usar esse aqui da Fortaleza, vinagre de álcool. Vai ter que ser o branco, tá bom? Então, vamos lá, 100ml de vinagre de álcool. Que vai deixar o seu sofá cheirosinho e que vai fazer uma limpeza aí no seu sofá, no sofá, gente. Que vai deixar o seu sofá limpinho e que vai tirar toda aquela sujeira. Depois, gente, duas colheres de detergente. Opa. E aí, gente, eu vou usar o detergente de coco, viu? Pode ser qualquer marca, mas que seja de coco branco. Misturar aqui, gente, que a pessoa... E aí, já tem que colocar direto aqui, né? E vou usar, gente, meia tampinha, né? De amaciante e eu vou usar esse da DELMA concentrado. Que eu acho que fica bem cheirosinho aí pra deixar o sofá bem cheiroso. Então, eu vou usar esse da DELMA. Vocês podem usar também o que vocês têm na casa de vocês. Eu vou usar meia tampinha, gente. E agora, pessoal, eu vou mexer bem mexidinho, né? Mexer bem mexidinho. Pessoal, vou colocar nesse borrifador, né? Aí que vocês veem em casa, aí também vocês usam. Se quiser usar só aqui assim, ó, pode usar, né? E aí, gente, eu vou misturar essa mistura. Eu vou colocar essa mistura tudinho aqui no borrifador. Chacoalhar bem, né? E, pessoal, vou precisar de uma esponja também. Então, se possível, gente, usar nova, tá? Pega nova pra não danificar o seu sofá aí, né? E usar do lado amarelo, tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo. E agora, gente, nós vamos espirrar, né? Procura ver se tá com spray, ó. Pra não sair com jato pra não machar seu sofá. Pra não sair, sabe? Aquele jato forte pra não machar seu sofá. Que sai em forma de spray. Sai, ó. Assim, gente. Então, eu vou passar por todos o sofá, tá? Ó. Passou o sofá. 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 E agora, gente, vamos limpar o nosso sofá, né? Esponjinha, ó. Ó, gente. Pode fora, fora. Ó, fica uma manchinha preta, ó. Tá bem sujo, gente. Bem sujo mesmo. Olha a cor pra você ter uma noção, gente. Olha a cor. Pessoal, voltando aqui, ó. Eu esqueci de acrescentar 150 ml de água, viu? Então, vocês acrescentam aí a água, tá? Colocando as outras coisas, eu acabei esquecendo. Tá? Mas, ó, como meu potinho é pequeno, já enchiu. Mas eu posso estar depois usando essa água. Então, gente, não esquece da água, tá? Isso aqui eu tava esquecendo, mas... Assim que eu lembrei, já vim aqui, já, né? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou espirrar mais um pouquinho e vou fazer de novo, gente. Mas você já coloca a água na começo aí, que daí não precisa ser isso de estar repetindo, tá bom? Pessoal, vocês viram que eu já limpei o sofá? Já vi uma diferença, gente, no sofá. Vou mostrar pra vocês, sofá. Quase três caem aí. Já vi uma diferença grande no sofá, gente. Parece que já ficou até novo o sofá. Tava tão sujo. Sujo de poeira. E agora, gente, tá bem limpinho, cheirosinho e desinfetado, né? Bem higienizado, gente. Eu passei todos os cantinhos, ó. Vou passar mais uma vez ainda, né? Aí já passei todos os cantinhos. No sofá, gente, vocês pegam nas curvinhas dele, ó. E vai limpando. Limpei tudo aqui por baixo, ó. O dedo dele, ó. E tá limpinho, gente. Gente, já deu uma outra aparência. E pensa no sofá cheiroso. Tá cheirosinho, gente. Né? E tá bem higienizado. Deu outra cara, gente. Agora, eu vou guardar ele secar mais um pouquinho, né? E assim que ele for secando, eu venho mostrando pra vocês. Quando ele estiver sequinho, mas eu vou mostrar pra vocês tudo ali em cima, tá bom, gente? Vou esperar mais um pouquinho e depois já volto aí mostrando pra vocês. Pessoal, peguei até no celular aqui pra eu estar mostrando pra vocês como ficou limpinho, gente. Olha isso aqui. E pensa num cheiro gostoso que tá esse sofá, gente. Esse sofá aqui tá limpinho. Olha isso aqui, gente. Aquela sujeira que vocês viram, assim, que parecia meio vermelhado, meio rosado. Olha como que ficou até claro. Ficou muito limpinho, gente. Olha, estou apaixonada. Olha isso. Que limpinho que tá. E conforme ele for secando, eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Na hora que ele estiver sequinho, eu venho aí mostrando pra vocês. Mas esse ficou o meu sofá, o grande. Olha. Realmente limpa, gente. Dá uma outra aparência no sofá, porque tava horrível. Eu vou mostrar pra vocês a água do sofá, que eu tirei desse sofá. A sujeira que eu tirei desse sofá grande. A água. A cor da água, gente. Olha a cor dessa água, gente. Olha. Aquele monte de areinha lá, que era poeira, ó. Que eu falei pra vocês que era poeira. Olha a cor da água. Ficou limpinho. E cheirosinho, gente. Depois eu vou passar uma segunda mão ainda, porque eu gosto de ver limpinho. Mas pra mim já tá ótimo. Já tá, nossa. Em vista do que tava, gente, tá perfeito. E tá cheiroso. Pode sentar aqui sem medo. Sofazinho cheiroso e higienizado. Pessoal, quero mostrar pra vocês, ó, como que ficou limpinho o sofá, ó. Ficou um paninho branquinho, gente. E aí eu comecei a limpar nas laterais dele e já viu nesse tábua, ó. Tudo limpinho. Limpei por dentro dele, tudinho, gente. Enfia o pano, ó, totalmente lá dentro, né? Tá tirando sujeira e tá todo limpinho, né? E muito cheiroso. E aí Ó, gente. Quase não veio a sujeira, né? Pouquinho, mas eu venho aqui e passo na água de novo, metilho. Em vista do que tava. Tá limpinho, gente. Não é fácil limpar. Tem que ter dedicação, né? E coragem. Mas consegue deixar limpinho. Né? Já limpei aqui atrás tudo. Ai, estou muito feliz que eu tô vendo o resultado, gente. Nossa, parece que ele tá novinho até. Esse sofá aqui é bem conservado, gente. Faz tempo que eu tenho ele, né? Uma vez eu limpei ele tudinho, né? Ele era da minha sogra, do meu sogro. E depois ficou pra mim, gente. Mas olha aqui. Que lindo, né? Olha o outro sofá, né? Gente, totalmente diferente, gente. Vocês não têm noção. Só vocês verem de perto, vocês verem com que ficou limpinho o sofá. Pensa no cheiro que tá aqui, gente. Imagina, né? O cheiro gostoso. Agora a gente vai pro sofá pequeno, gente. Vamos lá? Aqui o sofá ali tá bem sujo também, né? Então vocês verem junto comigo. Ó. Vou encostar a porta aqui. Que daí tá acabando de almoçar e minha cozinha tá, né? Fui lavar a louça, mas... Eu tenho que fazer essa faixinha aqui no meu sofá. Então vamos no sofá aqui primeiro. Aí, enquanto o sofá for secando, eu vou cuidando da cozinha, deixando tudo ok. Então vamos lá, gente. Ó. Vou espirrar tudo aqui no sofá. Tá bem sujinho, olha. Ele ficou novinho, gente. Nossa, o doutor tá admirado, né? Olha, gente. Cabochinha amarela, né? Provavelmente você vai... Vamos ir fresgando aqui. Cabochinha amarela, né? 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 Pessoal, olha aqui, que lindo que tá, ó, outro sofá, tá secando aí, gente, depois eu venho mostrando ainda pra vocês, tá bom? Olha que bonito que ficou, e pensa no cheiro que tá, olha esse aqui também, gente. Pessoal, e assim ficou o meu sofá, ó, olha, gente, o que vocês achou? Ficou bem limpinho, né, gente? Olha, ficou limpinho, gente, tá bem higienizado, viu? Olha isso aqui, e pensa no cheirinho bom que tá, tá bem gostoso, ó, tá limpinho aqui o sofá, ó. Como o meu sofá ele é assim, tipo filta cor, ó, às vezes pode parecer assim, né? Ó, gente, mas ficou assim, e eu já vi uma grande diferença. Esse aqui também ficou assim, gente, ó. Ficou limpinho, ó. É isso, gente. Gostei demais dessa limpeza, deu um cheiro, deu um tchan aqui no sofá, ó. Ela tava bem suja, gente, bem poeirada, né? Aí tem um momento que você tem que chegar e limpar, né? E assim ficou, ó. Agora eu vou virar aqui no vídeo de vocês. Pessoal, vim aqui já despedir de vocês. Eu terminei aqui, né, de limpar o sofá e precisei dar uma saídinha para o meu esposo, né? Resolver uma... Resolver as coisas dele. E aí, gente, passei um frio danado lá, porque tava um vento, um frio, porque aqui tá frio. Aí como eu tava aqui dentro de casa limpando o sofá, esquentou, né? E aí, gente do céu, depois eu passei um frio danado lá. Aí eu cheguei, já coloquei essa brusa aqui, ó, pra me finalizar aqui o vídeo. Eu tava tremendo, tava com a mão gelada, toda gelada já. E aí agora esquentar um pouquinho, depois eu tiro a brusa pra dar continuidade aqui nos meus afazeres, né? Mas é só pra esquentar o corpo, porque eu tava num gelo. Fiquemos sentado, ficamos numa fila. E, gente, tá frio aqui, esfriou. E tá um vento gelado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Olha, gente, ficou até claro o meu sofá. Parece que deu outra... Clareou o sofá, que tava tão sujo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, gente. E eu vou estar sempre falando. Se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu. E quem tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz, estou muito grata por vocês estarem aqui no meu cantinho. E é isso. Vou procurar sempre trazer aí conteúdos legais e dicas maravilhosas pra vocês, tá bom? E é isso aí. Ó, um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!